Olha, eu acho que isso vem até de uma questão cultural da nossa própria graduação aqui no Brasil e da visão da psicologia, né? Eu, assim, a psicologia é uma área da saúde, mas ela é colocada na cadeira das humanas, né? É verdade, isso é uma queixa das pessoas recorrente, né? Exatamente. Então, assim, predomina nas universidades os ensinos de métodos de tratamento focados na psicodinâmica. Psicodinâmica são metodologias da psicanálise. Então, assim, não é que... O que acontece? A psicanálise, ela foi efetiva, ela foi importante no momento para o desenvolvimento da própria psicologia. Ela veio antes? É, porque o que acontece? A psicanálise, o próprio Freud, na época, ela inaugurou o que nós hoje conhecemos de terapia, essa estrutura de terapêutica, que até então... O setting terapêutico, então, é isso? Isso, exatamente. Só que, assim, a psicanálise, ela não evoluiu. Como ela não tem uma preocupação com a ciência, com a terapia cognitivo-comportamental, que sempre tem muitos protocolos e isso facilitou muito a pesquisa, então, nós temos uma metodologia que ela é eficaz de tratamento. A psicanálise, ela não acompanhou essa evolução científica. Então, isso me preocupa, porque muitos pacientes, muitas pessoas vão procurar psicólogos, vão fazer tratamentos e não procuram que método aquele psicólogo vai utilizar para tratar a depressão. A pessoa nem sabe que existem métodos, eu acho. A pessoa leiga, né? Ela vai no psicólogo. E aí, para tratar... E você falou especificamente de depressão. Continua. Exatamente, porque o que acontece? Às vezes, você vai procurar um terapeuta que... Um psicólogo que atende em outra abordagem qualquer. E aí, você quer tratar uma depressão, um transtorno bipolar. E, a depender da metodologia de trabalho, você pode até piorar o seu transtorno. Então, isso é muito sério, porque eu recebo isso... Você já pegou paciente que piorou porque estava em outra abordagem? Conta essa história para a gente. Sim, sim, sim. Já aconteceu. Inclusive, pacientes com transtorno bipolar, com transtorno depressivo maior, que pegaram psicólogos que tornavam o set no terapêutico, uma sala de bate-papo, e, ao invés de usar métodos e técnicas para tratar eficientemente, fazia como se fosse um aconselhamento. Então, a psicologia fica muito equiparada a um aconselhamento. Entendi. E aí, o que acontece? Às vezes, o psicólogo, ele acha que só acolher, só escutar é suficiente. E não é suficiente. Você precisa usar técnicas e intervenções para você conseguir diminuir os sintomas da depressão, para que a pessoa possa conseguir... Porque o que acontece? Os transtornos psicológicos, eles não têm cura. Mas a gente ensina habilidade para que as pessoas possam aprender a viver com isso. E a gente consegue diminuir o sintoma para que a pessoa conviva melhor. A minha mãe, há um tempo atrás, ela estava com uma terapeuta. Eu lembrei disso muito. Teve um dia que ela falou assim para mim. Isso tem uns 20 anos. Ela falou assim, eu fui na doutora X, aqui em Brasília. E aí, ela disse que é um dia que ela estava meio chateada. E aí, ela deitou lá no divã que tinha lá. E ela começou a falar, 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 falar. E só falou. E a psicóloga, naquele dia, não deu uma palavra. Há 20 anos atrás, eu não julguei nem nada. Mas eu pensei, cara, isso é meio esquisito. Porque se você fala sozinho no espelho, é uma coisa. Agora, você fala com alguém, com um terapeuta, ele tinha que te dar uma devolutiva. Até para você saber assim, cara, o que você está pensando faz sentido. Esse ódio que você está tendo, essa raiva, esse angústio, esse medo. Não é isso. Então, deveria ter uma devolutiva. Será que a terapeuta da minha mãe... Não tem como você julgar, imagino. Mas será que ela estava com uma outra abordagem, sem ser a terapia cognitiva comportamental? Porque eu não sei se ela é psicanalista. Eu sei que ela era psicóloga formada, mas não sei se ela é psicanalista. Mas o fato de você só ouvir... Tem uma técnica que diz isso para você só ouvir e não falar nada? Bom, na verdade, o que acontece? A psicanálise trabalha com método de associação livre. Em que a pessoa começa a falar livremente. Então, o paciente vai falar o que vier pela sua cabeça. É um método deles para quando eles perceberem que coisas do inconsciente aparecerem, pontuarem ali algumas questões. Já na terapia cognitiva, o comportamental, não. É diferente. A gente tem uma posição mais ativa, o terapeuta. É por isso que nós trabalhamos com empirismo colaborativo. Como seria isso? Por exemplo, eu, terapeuta, sou ativo no processo. Você, paciente, também é ativo. Nós estamos numa parceria. Eu sempre digo para os meus pacientes, assim, é como se nós tivéssemos uma cozinha e eu tenho todo o equipamento aqui. Eu tenho batedeira, eu tenho aqui um liquidificador. Eu tenho todos os recursos para fazer aqui um bolo, uma torta e o paciente vem com os ingredientes. Então, eu ofereço todo o equipamento, que é a questão técnica, e o paciente oferece os ingredientes, que é a experiência dele, o comprometimento dele com a terapia. Então, a gente faz uma aliança de parceria. Então, você, paciente, vem até mim com a sua experiência. Você vai vir com a sua experiência, vai contar a sua história. Porque o que eu só sei é sobre terapia cognitiva e comportamental e sobre técnicas de psicologia. E quem é doutor de si é você, você sabe da sua história, você conhece os seus pensamentos. E eu vou vir com técnicas e intervenções para te ajudar. Eu vou te ensinar as habilidades psicológicas que você precisa para você lidar com os conflitos da vida, para você lidar, talvez, com os seus problemas. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com o viés cognitivo. Ou seja, com o que você pensa, com as suas avaliações. Então, muitas das perturbações, muita causa do sofrimento, advém da forma como nós avaliamos a nossa experiência.